Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos a mais esse passo aqui do canal Valcrochês. Hoje nós iremos aprender a fazer esse squarezinho, né? Esse motivozinho de flor que será utilizado numa blusa. Que eu disponibilizarei a aula no dia 8 de março de 2022, agora. É como presente aí pro Dia Internacional das Mulheres, né? Pra vocês. E aí, hoje a gente vai, então, aprender a fazer esse square. Essa blusa, gente, é uma blusa linda, inspirada numa blusa da Samia Crochês. Que a Simone Carvalho fez várias modificações, daí houve uma repercussão muito grande. E ela me procurou, me pediu se eu gravaria o passo a passo, tá? Porém, é só uma inspiração na da Samia, tá? Nós temos tudo diferente, a florzinha é diferente. Então, eu espero que vocês gostem. E hoje nós vamos aprender o passo a passo dessa linda, tá? Então, daremos início com o anel mágico. Se você preferir também fazer quatro correntinhas pra iniciar, também dá super certo, tá? Então, a partir aqui do nosso anel mágico, nós faremos cinco correntinhas. Essas cinco correntinhas são referentes a um ponto alto e duas correntinhas de separação. Aqui nós trabalharemos com duas correntinhas de separação entre todos os pontos altos. Teremos que ter aqui um total de oito pontos altos separados pelas duas correntinhas, tá? Essa flor é bem fácil de fazer, bem gostosa de trabalhar. Três, seis, sete. Vamos fazer, então, nosso oitavo ponto alto, oitavo e último ponto alto. Vou fechar aqui meu anel mágico. Duas correntinhas de separação também, e vi aqui, ó. Eu confiro desse primeiro pontinho aqui, venho, chego aqui na terceira, ó, correntinha. Deixando duas de separação aqui também, ó. Uma, duas, certo? E aqui eu faço um baixíssimo. E agora sim, começaremos a trabalhar as nossas pétalas. Eu caminho aqui pra dentro desse orifíciozinho, ó, com um ponto baixo, e já subo duas correntinhas. E aqui dentro eu farei mais três pontos altos. Todas as pétalas terão quatro pontos altos, tá, pessoal? Esse primeiro aqui, as correntinhas correspondem ao primeiro ponto alto. Aí, você vem aqui nessa correntinha da ponta, a segunda correntinha aqui que nós fizemos, e pegue sua laçadinha lá atrás, ó, e só puxe ela aqui pra frente. E assim nós temos o nosso primeiro pontinho pipoca. Faço cinco correntinhas, venho aqui no orifíciozinho seguinte, e novamente farei aqui dentro quatro pontos altos. Certo? Tiro a agulha, ó, e venho aqui novamente no primeiro ponto que eu fiz, pego lá a laçadinha, ó, e puxo aqui pra frente, tá? Todos os nossos pontos serão feitos assim, da mesma forma, os nossos pontos pipoca, separados por cinco correntinhas, certo? Iremos fazer aqui um total de oito pontos pipocas, que corresponderão a oito pétalas da nossa florzinha, ok? Farei mais esse com vocês, pra que fique bem claro. Então, eu venho aqui, ó, novamente, faço as cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, fiz seis, cinco correntinhas. Então, eu novamente venho aqui no orifíciozinho seguinte, e assim nós vamos fazer por toda a volta, em cada orifício, um pontinho pipoca, tá? Sempre separado por cinco correntinhas. Chegando aqui no final, ó, eu fiz meu último pontinho, fiz minhas cinco correntinhas, aí eu venho aqui, ó. Em cima do ponto pipoca, fica tipo um furinho aqui, ó, eu insiro minha agulha aqui dentro. E faço um baixíssimo. Daí, nós temos cinco correntinhas aqui, certo? Eu venho aqui em cima dessa primeira, ó. E aqui, eu faço um baixíssimo. E dois. Nas duas primeiras correntinhas, eu caminho com o baixíssimo pra mim chegar aqui, ó, no meio dessa correntinha aqui, dessa argolinha, aliás, pra que fique bem centralizado, tá? Então, a partir daqui, eu irei trabalhar sete correntinhas. E venho na argola seguinte e faço um ponto baixo. Novamente, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E na próxima, venho, faço um ponto baixo. Nós iremos fazer isso por toda a volta, tá? Sete correntinhas e um ponto baixo na argola seguinte. Aí, novamente, eu subo sete correntinhas. E um ponto baixo na argola seguinte. Até fazermos as oito argolinhas dessa carreira, tá? Como é rápido, eu vou fazendo com vocês aqui, até chegar no final, porque é bem rápida essa parte. Cinco, seis, sete. Agora, vamos fazer a nossa última argola. Quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Olha aí, meninas. Aqui já tem sete, essa oitava eu venho aqui, ó. Nesse ponto baixo que a gente começou, eu insiro minha agulha dentro dele. E aqui, eu puxo fazendo um baixíssimo. Aqui, a minha florzinha está pronta, certo? Faço mais uma correntinha, deixo uma sobrinha de fio, ó, pra mim poder arrematar. E aqui, tá pronto o meu square. A intenção desse vídeo foi fazer simplesmente a flor pra adiantar, certo? Pra adiantar o passo a passo seguinte, que é virar. Porém, eu vi que fazendo só a flor, e se não ensinar a fazer a união, não ia adiantar de nada. Porque do que adianta você fazer só uma florzinha dessa, né? Então, eu vou mostrar pra vocês como nós faremos as uniões, ainda que nesse vídeo, pra essa blusa. Porque esse motivo, eu vou utilizar ele em outros trabalhos posteriormente, tá, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui já, ó, o passo a passo que eu tenho aqui adiantado da blusa. Eu ainda tô fazendo, tá, gente? Mas aí, eu já quero mostrar pra vocês aqui uns detalhes. Se você for fazer a sua blusa, assim como eu, no tamanho G, você vai precisar de 14 flores dessas, tá? Se você for fazer no tamanho M, você vai precisar de 12 flores dessas. Se você for fazer no tamanho P, você vai precisar de 10 flores dessas, tá? Então, 14 flores pro tamanho G, 12 flores pro tamanho M, 10 flores pro tamanho P. Pro GG, 16 flores, tá? Então, fica fácil. A cada tamanho que você quiser aumentar, você aumenta duas flores, ok? Então, vamos lá. Então, para fazermos a união, nós partiremos da seguinte forma aqui, do seguinte princípio, olha. Eu já fiz a minha segunda florzinha até as argolinhas. Aí, eu já fiz aqui, olha, uma, duas argolas, tá? Aí, aqui na terceira, eu vou fazer minha união, ó. Eu faço três correntinhas. Pego a minha florzinha que tá solta, a minha primeira florzinha que eu fiz pra unir agora aqui a segunda. Aí, eu coloco ela aqui, ó. Avesso com avesso, certo? Ó, avesso com avesso. A parte direita vai ficar pra fora, vai ficar aqui pra cima. Então, após eu ter feito aqui minhas três correntinhas, eu pego qualquer uma dessas argolas da flor que tá pronta, da de baixo. E pego aqui, ó, entro e faço aqui dentro dessa argola um ponto baixo. Gente, aqui nós também teremos sete correntinhas, tá? Porque eu fiz, ó, três correntinhas. Aí, eu fiz um ponto baixo lá na argolinha. E depois, eu faço mais três correntinhas. Isso aqui vai equivaler a sete correntinhas, ó. Porque foram três correntinhas, o ponto baixo equivale a uma correntinha, a quarta. Aí, mais três correntinhas, fechamos assim no total de sete. Então, se eu peguei na argola de lá, agora eu venho na de cá, ó. Na seguinte argolinha aqui da minha florzinha e também faço um ponto baixo. Aqui nós temos nossa primeira união, certo? Aí, novamente, eu faço, ó, três correntinhas. Agora, novamente, eu vou do lado de lá, na florzinha do lado de lá, na argola seguinte, ó. E faço novamente aqui, ó, um ponto baixo. Depois do ponto baixo, também faço três correntinhas. E venho aqui na próxima argola. A nossa emenda será somente isso. Essa primeira é assim, você pode pegar em qualquer argola. Mas, a partir da próxima flor, da próxima emenda que nós formos fazer, é diferente. Então, você termina de fechar aí a sua carreira. Da mesma forma, ó, fazendo sete correntinhas e pegando em cada uma das argolinhas e fazendo um ponto baixo. Sete correntinhas. Na próxima argolinha aqui da minha florzinha, um ponto baixo. Até chegar aqui na emenda. Quatro, cinco, seis, sete, ó. Um ponto baixo na próxima argola. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aqui, nesse ponto baixo onde a gente começou, eu insiro minha agulha, faço um baixíssimo e posso encerrar minha carreira fazendo mais uma correntinha, ó. E aqui, eu posso cortar o meu fio, tá? Cortarei o fio, deixando uma sobra pra que eu possa fazer o arremate, que eu vou mostrar pra vocês como que eu farei esse arremate, tá? Agora, eu quero que vocês tenham aqui um pouco de atenção em como nós faremos a próxima emenda. Então, você comece a fazer outra florzinha da mesma forma que você fez essas, tá? E quando chegar aqui nas argolinhas, você faça duas argolinhas e na terceira a gente vai fazer a próxima emenda, pra que vocês entendam, tá bom? Fiz aqui já uma parte da minha terceira florzinha. E aí, agora, eu mostrarei pra vocês como será aqui a nossa emenda, ok? Nós iremos deixar apenas uma argola, apenas uma argola livre aqui, ó, tá? Viremos aqui, você confere aqui, ó, uma, duas, três. Ou aqui também, uma, duas, três, não interessa. O que interessa é que a gente vai fechar aqui da forma correta. Olha só, vamos pegar aqui a parte de baixo. Uma, duas, três. Nessa terceira, você vem e faz um ponto baixo nela, depois de ter feito aqui as suas três correntinhas, certo? Três correntinhas, um ponto baixo. Aí, novamente, três correntinhas. Aí, eu venho aqui e faço o ponto baixo. Aí, novamente, só são três, gente, já fiz quatro aqui. Novamente, faço três correntinhas, vou lá na minha argolinha seguinte, ó, e faço o ponto baixo. Isso na florzinha do outro lado. Um ponto baixo. Aí, faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui na minha argola seguinte, já do lado de cá, da minha florzinha. E aqui, gente, a nossa união vai ficar assim, ó. Apenas uma argolinha de distância, de separação entre nossas flores. Até nós atingirmos aqui o tamanho das quatorze flores que eu preciso, tá? Daí, aqui em cima, ó, ficarão três argolas. De um lado ficará só uma, e do outro lado ficará três, certo? Essa vai ser a nossa união de todas as flores. Aí, você vai concluir essa flor aqui, quando você for fazer a próxima flor. Aí, você vem aqui na florzinha, ó, e faça a mesma coisa. Deixe uma argola aqui de separação. Aí, você vem aqui nessa. E começa a unir. Una por duas flores, aí vai ficar a mesma coisa. Ficarão três argolinhas aqui pra cima, e uma argolinha livre aqui pra baixo, tá? Aí, quando a gente for unir a nossa última flor, a nossa décima quarta flor, no caso desse tamanho G aqui... Eu volto pra mostrar pra vocês como será a união, tá bom? E aí, vamos deixar nosso trabalho nesse ponto aqui, da união dos squares. Que na terça-feira, quando a aula da blusa sair toda, aí você só vai dar continuidade, tá? Isso aqui vai ser somente adiantando o processo da sua blusa, tá ok? Então, conclua aí a sua florzinha, e depois comece a fazer a próxima, e vá unindo até fazer o círculo da forma que eu lhe disse, tá? Até fazer as treze. Que na décima quarta, eu volto pra mostrar pra vocês como é a união das duas pontas aqui, ó, tá? Pra ficar tudo certinho, pra que não haja dúvidas nenhuma, ok? E agora, nessa última florzinha que nós vamos unir, nós teremos um processo um pouco diferente, porque nós iremos unir não só em uma, mas em duas, pra gente fechar o círculo, ok? Então, olha, vamos lá. Aqui eu fiz apenas uma argola até agora, nessa florzinha, ó. Aí, fiz os três, as três correntinhas. Daí, eu sempre olho o lado aqui, que só é uma argola que fica. E aí, eu venho e confiro aqui, ó, deixo essa uma. Aí, já venho aqui na segunda, nesse caso, né? Venho na segunda, aí fecho aqui com um ponto baixo. Faço mais três correntinhas e venho lá na próxima argola aqui da minha florzinha. Exatamente como vínhamos fazendo. Aí, mais três correntinhas, aí já venho aqui no square, novamente, na próxima argolinha. Faço mais três correntinhas e venho novamente aqui. Aqui, deixa eu fazer logo essa argolinha aqui. Três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui na próxima. Aqui, a gente tem que atentar o seguinte, ó. Vamos deixar assim. Certo? Ó, direito pra cima. Direito, é, avesso com avesso, no caso aqui, certo? Pra gente fechar certinho, pra que não fique torcido aqui o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Doando aqui da argola onde eu havia parado, aí, eu vou ter que conferir, porque essa parte aqui, ó, tá sendo a parte que ficam três argolas soltas. Então, essa parte aqui de cima, desse meu square aqui, vai ter que ter as três argolinhas soltas, ó. Três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Ai, que é tanto caminhão barulhento, gente, passando. Aí, ó, já tem duas argolas. Agora, eu tô fazendo aqui a minha terceira argola. Certo? Então, agora, é a hora da união aqui, ó. Porque irão ficar as três argolinhas, tanto nesse meu último square que eu estou fazendo, quanto nesse de baixo, ó. Um, dois, três argolinhas. Então, nós iremos unir aqui, ó, nessas duas, e irá ficar só uma aqui pra baixo também, tá bom? Então, vamos lá. Uma, duas, três correntinhas. Aí, eu pulo aqui do square de baixo aqui, ó. Uma, duas, três argolinhas. Aí, eu venho aqui na quarta. Faço o ponto baixo e completo as minhas sete correntinhas. E venho aqui na argola seguinte. Certo? Agora, novamente, três correntinhas. Venho aqui na minha argolinha seguinte. E completo também aqui as minhas sete correntinhas. E aqui, ó, eu já vou vir fechar aqui no ponto baixo, porque aqui essa já era a minha última argola da carreira. Aí, vocês vão ver que ficou correto, que ficou perfeita a junção, tá? Aí, aqui, ó, na parte de baixo dela também ficou somente uma, como em todas as outras. E na parte de cima, ficaram as três argolas, como em todas as outras florezinhas. Então, o primeiro passo aqui, que é o ombro a ombro da nossa blusa, tá concluído. Agora, eu sugiro que vocês arrematem todos esses fios antes de darmos continuidade, porque eles atrapalham muito se a gente for trabalhar com eles soltos assim, tá bom? Então, eu vou arrematar aqui todos os meus fios para que possamos dar continuidade do nosso belíssimo trabalho, tá? Então, agora, eu vou só mostrar pra vocês como que eu faço o arremate, tá? Eu pego uma agulha dessa agulhinha de tapeceiro, dessa do orifício um pouquinho mais grosso, tá? Mas eu prefiro optar por essa agulha mais fininha, tá, meninas? Porque fica mais seguro o acabamento. Com uma agulha muito grossa, vai deixando o orifício muito aberto e a linha pode voltar, tá? Então, eu tô aqui apenas com uma florzinha só pra mostrar como eu faço os arremates, tá bom? Agora, a gente vai costurar por dentro aqui da trama, ó, vire do avesso. Aí, eu faço o seguinte, ó, eu saio inserindo aqui a minha agulha, ó, até um dos pontos pipoca. Essa linha vai ficar imperceptível, tá? Aqui, ó, não vai fazer nenhuma diferença aqui no nosso trabalho. Daí, ó, eu pego esse pontinho puff aqui, aliás, esse ponto alto aqui da ponta do ponto puff, um primeiro aqui da carreira, e aí, insiro aqui dentro do ponto puff, ó, já pegando nessa correntinha aqui embaixo, eu faço três voltas. Eu venho aí por outro lugar, perto de onde saiu o fio, ó, eu insiro aqui novamente, sempre entrelaçando lá por baixo na correntinha, pra que fique bem firme, tá? Duas vezes e três vezes. De volta agora, ó, tá? Pronto, aqui o meu fio tá muito bem arrematado, e não interfere em nada aqui na frente no ponto, tá bom? Daí, aqui, eu só corto agora a minha linha, e pode ter certeza que tá bem arrematado. Mais uma dica que eu quero deixar pra vocês. Esse fio aqui que você, é, deixou a sobra aqui do início do anel mágico, se você for utilizar pérola na sua flor, uma pérolazinha da mesma cor, que eu tô pensando em utilizar, tá, gente? Não tenho certeza ainda, eu vou depois fazer aqui as experiências, ver como que vai ficar, porque essa blusa já é muito cheia de detalhes, né? Mas eu creio que eu vou usar a pérola, então, eu já aproveito essa mesma linha aqui, ó, insiro a agulha da mesma forma que eu fiz aqui pra arrematar, tá? Viro ela aqui pra cima, passo aqui pra cima, e vou colocar minha pérola, e depois arremato o fio, tá? Entrelaçando por dentro da trama, da mesma forma que eu fiz. Então, esse é o nosso arremate, tá? E vamos lá, então, continuar nosso trabalho. Então, meninas, agora que vocês já viram aí como foi a união, né? Tudo direitinho. Agora, eu espero que vocês façam aí o de vocês, tá? Porque vocês vão amar o resultado dessa blusa, ficou uma blusa linda, incrivelmente gostosa de fazer, não é difícil, todas vocês vão conseguir fazer com certeza, tá bom? De já, eu agradeço a companhia de vocês até aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. E, por favor, quem não for inscrito, se inscreva no canal pra dar aquele apoio, tá? O canal é novo ainda, e eu tenho muita coisa bonita pra trazer pra vocês, tá? Por favor, curtam o vídeo, porque o YouTube só entende que o vídeo é bom pra recomendar pra outras crocheteiras, né? Pra outras pessoas, se você curtir, tá? É só isso que eu peço pra você. E fiquem todos com Deus. E vamos lá, vamos concluir aí os nossos squares, o nosso motivo, porque depois disso aqui pronto, vai ser facinho a gente continuar lá com a nossa blusa, tá bom? Só não esqueça aí as quantidades das flores pra cada tamanho, ok? Você só faça 14 flores se você for fazer a blusa tamanho G, ok? Se for tamanho M, eu repito, são 12 flores. Isso, gente, nessa tensão de linha, nesse tex 295 da Anne, né? Ou da Cléa em fio duplo, tá? Porque se você for trabalhar com linhas mais grossas, você vai precisar de menos flores, porque as flores ficam maiores. Então, eu recomendo você trabalhar com essa mesma grossura de fio, tá? A Anne ou Cléa em fio duplo. Se você for fazer com a Charme, o trabalho vai crescer um pouquinho, ok? Aí, você vai ter que diminuir a quantidade de flores, tá? Aqui em cima. Então, fiquem todas com Deus, espero que vocês tenham entendido direitinho.